Vamos voltar a falar de chatbot e agora com um pouquinho de machine learning. Um pouquinho não, com bastante machine learning. Se esse é um assunto que você gosta, continua aqui comigo, que eu garanto que você vai gostar desta novidade. Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Olívia, que é um framework, ou melhor ainda, é uma plataforma de código aberto para você criar chatbots e trabalhar com machine learning, porque está tudo junto ali. O Olívia, ele se diz ser uma alternativa de código aberto e grátis ao Dialogflow do Google. Olha só como o negócio é poderoso! Então hoje eu vou te mostrar o Olívia, vamos ver ali do que ele é capaz, porque ele tem uma demonstração online e eu gostei muito. E nos testes que eu fiz, ele funcionou, ou ela, funcionou muito bem. Então é uma plataforma para você criar o seu chatbot inteligente, porque ele tem aprendizado de máquina. Ele começa a aprender conforme ele é utilizado pelo usuário. Então eu acho que isso é um assunto super legal, é um tema super bacana para a gente tratar aqui no TechZoom. E esse TechCast é um oferecimento da HostGator, a nossa patrocinadora aqui do TechZoom. Se você está procurando uma empresa séria para hospedar o seu projeto web, clica no primeiro link aí embaixo, que você vai encontrar os melhores planos para você hospedar o seu site, blog, ou até mesmo loja virtual. E o melhor é que neste link aí, você encontra descontos exclusivos para você, amigo e amiga Techer. Não perde mais tempo, clica no link e dá uma olhadinha nas promoções que eu separei para você. Esse aqui é o site oficial do Olivia ou da Olivia, que é a nossa plataforma para a criação de chatbot com Machine Learning. Veja bem como é poderoso este sistema ou esta aplicação. O legal é que aqui no site oficial você vai encontrar todas as informações sobre a plataforma, ele vai te dizer como funciona, inclusive ele é modular. Então, na hora que você está criando o seu chatbot, os recursos que você quer utilizar, você consegue adaptar ou habilitar ou desabilitar, conforme você precisa ou conforme você não precisa. De repente, você quer um chatbot que apenas responda aos seus clientes sobre determinado produto. Então, através desta modularidade, você consegue ter apenas este recurso e deixar tudo mais leve. Então, isso aqui eu achei sensacional. Como eu falei, ele é open source, ele é de código aberto, ele é totalmente de código aberto. Então, você pode fazer o download da aplicação, instalar no seu próprio ambiente, lá na HostGator, caso você queira, e ter a sua plataforma para a criação de chatbot. E a parte que o seu cliente interage com o bot, ali com o chatbot, é PWA. Olha só, já está com as tecnologias mais modernas. Isso é bem legal mesmo. Ele foi construído em cima de Golang, então é uma linguagem do Google, em cima do Vue.js, do JavaScript e do Docker. Então, com estas quatro tecnologias, você já começa a imaginar o quanto a Olivia é poderosa. E aqui também, no site, você vai encontrar a documentação, vai encontrar quem são as pessoas ou os profissionais responsáveis pela Olivia. E com isso é legal, porque você consegue entrar em contato direto com esse pessoal e, de repente, você até manda uma sugestão, enfim, é bem legal. Daqui a pouquinho eu vou falar do GitHub da Olivia, e lá você também pode mandar as suas sugestões, pelo Git ali, você consegue fazer isso. Aqui na documentação, você vai encontrar como realizar a instalação, pode ser via Docker ou uma instalação manual. E o legal é que ele te mostra, inclusive, a instalação GitHub. Isso é bem legal também. E ele tem aqui a parte do front-end e back-end, então você tem que subir o front, tem que subir o back, para que o seu chatbot, a sua plataforma, funcione corretamente. Ele tem também todas as partes do dicionário aqui, as intenções, os módulos, tudo, a linguagem natural, tudo que faz o chatbot ser inteligente, que faz ele ser realmente útil para o seu cliente. Então é importante que você clique também nos links que vão estar aí embaixo na descrição para conhecer o site oficial da Olivia e também a sua documentação. E aqui também é possível ver a Olivia em ação. O legal é que ela trabalha com Machine Learning, trabalha com linguagem natural e trabalha também com voz. Olha só as possibilidades que você pode fazer, que você pode trabalhar e construir com a Olivia. Então eu vou mandar aqui um hello. Vamos ver se ela vai funcionar, se sempre... Olha lá, ela respondeu. E ela respondeu aqui na caixinha de som o bom dia para mim. Isso que eu achei sensacional, cara. Deixa eu aumentar o som da caixinha, só para chegar aí para vocês também. Então eu vou pôr aqui um hi. Vamos ver o que ela vai responder. Ela dá o oi de volta. E é muito legal, cara. É muito legal você brincar com ela. Olha só, ela fala. Então você pode criar um chatbot de texto, 100% texto e também com a parte de som. Inclusive agora eu não tinha percebido, mas olha aqui, tem aqui a... Onde ela responde, né? Então eu estava baixo por isso, estava em 50%. Então deixa eu dar um hello de novo aqui. Olha lá. Bom dia. Ah, agora sim ficou bom. Isso que é legal, cara. Isso é muito bacana. I am feeling good, you? E assim você vai conversando com a Olivia e vai montando o seu próprio chatbot com inteligência, com machine learning. Então conforme o usuário vai mandando as mensagens, conforme várias pessoas, vários usuários vão trabalhando com o seu chatbot, ele vai aprendendo e vai dando as melhores respostas. A Olivia, meu, está de parabéns. E esse é o repositório oficial da Olivia, onde você encontra o código-fonte e também mais algumas informações sobre a plataforma. Inclusive tem alguns vídeos aqui que podem te ajudar na instalação ou até mesmo no uso da plataforma. O legal é que se você tiver alguma ideia de como tem que melhorar algum módulo ou se tem que disponibilizar, né? Se você acha legal que os desenvolvedores trabalhem em algum recurso ou funcionalidade nova, aqui no GitHub você consegue mandar umas issues para eles e conversar com eles. Então tem várias formas no Git e principalmente no GitHub de você interagir com os desenvolvedores oficiais. Esse é um assunto que eu quero tratar muito em breve aqui no canal. Se você acha legal, deixa aí nos comentários se você quer saber mais desta questão de comunicação dentro do GitHub e dentro do Git como um todo. Mas o importante é que aqui você vai encontrar o código-fonte, vai encontrar o contato de todas as pessoas responsáveis pela Olivia, além, é claro, de informações, de traduções. O nosso Português do Brasil, infelizmente, ainda não está completo, mas é uma forma também de você ajudar. De repente se você quer dar uma força aí para os caras, porque você vai usar o Olivia no seu projeto, ajuda a traduzir para o Português do Brasil. Eu acho que isso é uma boa também. Gostou do chatbot Olivia, Tecker? Se você acha que vale o segundo vídeo onde eu vou mostrar como instalar, configurar e usar, deixa nos comentários, porque eu só posso produzir esse segundo vídeo se você me disser se é relevante ou não. E aí, meu, tem um monte de vídeos aqui que eu estou na minha lista para fazer a continuação. Tem um monte mesmo. E se você quiser, a Olivia vai entrar também nesta lista. E aí vai ter vídeo pra caramba nos próximos meses aqui no canal, sempre com o pedido de vocês. Então participa, deixa no comentário, fala se o vídeo merece uma continuação ou não, porque aí eu posso me programar para fazer este conteúdo para você. Se você ainda não é um Tecker, não esqueça de se inscrever no canal e também clicar no sininho, porque só assim você vai receber as notificações de novos vídeos aqui do TechZoom. E também não esqueça de curtir e compartilhar este TechCast, este vídeo, porque só assim eu posso continuar com o trabalho. Quanto mais curtidas e mais visualizações, mais eu tenho condições de produzir vídeos novos, de conteúdos novos para você, meu amigo e minha amiga Tecker. Então me ajuda aí, vamos divulgar o trabalho do TechZoom, vamos curtir o vídeo, vamos assinar o canal, clicar sempre no sininho, porque assim eu posso continuar com o trabalho aqui no TechZoom. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Empresa! Valeu! Para que... Então esta... Para que você... Um, dois, um, dois... Um, dois... Esqueça de curtir... Um, dois, um, dois... 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 Obrigado.